Olá pessoal, eu estou mais uma vez aqui na feira do gato de Buíque, Pernambuco Ativa o sininho das notificações, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho Abraço a todos os inscritos, aqueles que prestigiam o nosso trabalho E vamos aqui ao preço do gato para vocês Ô chefia, ô macho véi, é teu aqui? Já tá vendido? Valeu E aí meu patrão, primeira São quantos aqui? 15, tudo macho E o preço? 2,500 Fechando quantos quilos esse gato deu? Ô macho véi, dá para mexer eles aí? 2,500 Tem um chorinho aqui ainda, não tem? Tem Quer deixar o contato macho véi? Só na feira? Valeu E aí macho véi, como é que tá? Na moda? Primeiro de luz Quanto aqui? 4 conto É Molha o cuscuz e eu só crio o bezerro É a bata da feira Se acaba eu não como leiteira não É lá de mim, molha o cuscuz, mole Se for pequeno, né? Se for para muita gente Já era Aí a raquinha é boa de luz Bezerrinha ao pé Luiz bebe leiteira sozinho Luiz Leiteira, Luiz bebe sozinho Valeu macho véi E aí meu patrão, como é que tá a primeira? Quanto é essa vaca? 4,000 É descarte É, pra matar A roupa da vaca tá saindo na média de quanto aqui em Boic? É barato demais 220 É Nessa base? É Valeu macho véi Valeu Quanta aparelhinha, chefe? Tá onde? É macho véi, quanta aparelha? Quanto aqui? 3,000 3 conto E os bois aqui, são teus não? São 8,000 Ó 8,000 8,000 é o que lá? Cada boi? Tem mais véi 8,000 cada boi? É, cada boi Na média de quantas arrobas aqui? É, muita arroba Nessa base, né? A arroba do boi Gortac quanto aqui? 350 350 350? 300 300 350 É, ouro é É E os bezerrinhos pequenos, tá na média de quanto aqui? 1,100 1,100 E esses grandes são quantos? São menos aqui É, não Valeu Arroba Arroba O Arroba 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 O O O E aí, chefia, tá bom? E aí, meu patrão, tá bom? Quantos três aqui? Quanto mil. Quatro mil. Tem um chorinho ainda, né? Tem. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Valeu, macho velho. Bom dia, meu patrão. E aí, como é que tá? Primeira? Quantas são as primeiras aparelhas aqui? Quatro mil. Quatro mil. E essa segunda? Tem algum quebradinho no carro aqui, não? Não. E esse sozinho aqui? E essa? Quatro mil também. Valeu, chefia. E aí, macho velho? Primeira? Bom? Tá bom. Quanto aqui? Um juizinho aí. Quatro mil. Mil? Na hora. Agora que é de limpo, viu? De limpo. Limpo. Limpo, leiteiro. Leiteiro. E aí, chefe? Tá bom, macho velho? Sim. Quanto aqui? Novecento. Novecento. Valeu. Bom dia, meu patrão. Bom dia, patrão. Vivendo e achando bom. É. Diz que é. Nesse modelo, né? É verdade. Quanto aqui? É mil e duzentos. Mil e duzentos. Valeu, chefia. Um abraço. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quanto aqui, patrão? Dois e meia. Dois e meia. Ainda tem um chorinho aqui, né? Tem que ter, né? Tem que ter um chorinho, né? Valeu, macho velho. E aí, meu patrão? Primeira? Quanto essa? É tu não. É tua não? Bom dia, chefia. Bom dia, meu amigo. Novo? Novo. Quanto essa? Dois mil com o bezerro. Dois mil com o bezerro. É. Quantas crias tem essa vaca, macho velho? Aqui tem seis crias. Seis crias. É. Molha o cuscuz ou não? Molha, filho. Molha? Se for. Ainda molha o cuscuz grande. O bezerrinho dela é esse aqui, né? É. Dois contas, é? Dois contas com a bezerra, filho. Com o bezerrinho. Aí, beijo. Aí, beijo. Valeu, macho velho. Beleza, meu amigo. Valeu, fica com Deus. Bom dia, patrão. E aí, tá bom, macho velho? Ó. Quanto aqui? Dois seiscentos. Dois seiscentos. Valeu, chefia. E aí, patrão. E aí, como é que tá? Queira hoje tá desse jeito. É dois seiscentos. Dois seiscentos. Só sei dois trezentos, mas tem coisa de vender. É, mas já tá quase perto, né? Tá. Mas aí tem um chorozinho, é pra vender mesmo. Não é pra voltar pra casa, não. Não. Trouxe pra trocar pro dinheiro mesmo. É, hoje é pra vender. Só um tempo se não quiser, né? Ô, macho velho. E a feira, como é que tá? A feira tá aí, desse jeito. É tudo móvel, esse comércio. Meio parado. É. Não tem comércio não aí, ó. Quem não compra nada, não vê nada. Chefia, fica com Deus. Falou, meu carinho. Valeu, um abraço. Valeu. Bom dia, chefe. Bom dia. E aí, como é que tá? Tá bom todo mundo. Novo de luxo. E a feira boa? É boa. Já ganhou dinheiro hoje? Ainda não, mas desse tempo eu vou ganhar. Nem vai demorar, né? É. Quanto aqui? Vai que mandei ele passar no público. Dois e cem. Uma bezerrinha holandesa, Lorde, né? Sim. Macho velho, fica com Deus. Boa feira. Vai com Deus também. Valeu, valeu. Abraço. Quanto aqui, chefia? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. E tem um velho choro, né? Na hora. Valeu. E aí, chefe? Tá bom? Quanto aparelho? Dois e novecentos. Dois e novecentos. Valeu, macho velho. Valeu. Bom dia, meu patrão. Como é que tá? Novo de luxo. Vivendo e achando bom. Exatamente. Nesse modelo aí, né? É verdade. Ô, chefe, quanto aqui? É, dois contos. Dois contos. É. Valeu, patrão. Bom dia. Quanto é essa primeira aparelha aqui, chefe? É do menino ali. Ah, do menino lá, né? É. E aí, meu patrão? Ô, rapaz. Como é que tá? Bom, amigo. Bom. Na moda, né? É na moda. Na moda é feito calça top. É isso mesmo. E a aparelhinha aqui, qual é? É seis e quinhentos. Seis e meia. Passado no carro, não? É, do arado, do carro. Pronto pra tudo. É, aqui pra chamar pra onde você quiser aqui, ó. Garra e arado. É. Vai, chama, chama. Valeu, chefia. Bom dia, aparelhinha, amigo. Bom dia, patrão. E aí, garoto. Como é que tá? Bom. Novo de luxo. Boa. Quanto é esse garrotinho? Dois e trezentos. Dois e trezentos. É um garrotão boi, mano. É um boi no tamanho. Valeu, valeu. E aí, macho aí, como é que tá? Bom dia, amigo. Quanto aqui? R$ 1.500. R$ 1.500. Quanto casalzinho ali, macho aí? R$ 2.500. R$ 2.700. Valeu, chefia. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Como é que tá? Beleza. Firme e forte? Firme e forte. Quanto anovilha? As duas de R$ 1.500. R$ 5.500. R$ 5.500. R$ 5.500. E ainda tem um chorinho aqui. E ainda tem o preço de vender. Tem um conversado, né? É. Valeu, chefia. Valeu, valeu. Fica com Deus, boa feira. Valeu. Fica com Deus, boa feira. Valeu. Fica com Deus, boa feira aí, viu? Bom dia, patrão. Bom dia, meu patrão. Como é que tá? Novo de luxo. Novo de luxo bonito. Aí tá certo. Não é todo mundo que acha. Não vai ser. Mas tem quem acha, né? Tem quem acha. Quanto aqui? Isso é R$ 5.500. Arada em carro. Arada em carro. Manso da hora. Manso da hora. É. Prontinho, prontinho. É. Valeu, macho, velho. Vem aí, sim, né? Bom dia, chefia. Bom dia. Como é que tá? Bom. E a feira boa? Primeira. Na moda. Arroa do bui gostar, quanto aqui em bui, na média? R$ 250. R$ 250? É. Mais magueirão, né? Foi boas, é R$ 250. E essa primeira, para aí, aqui, quanto? R$ 4.700. R$ 4.700. E essa? R$ 4.700. R$ 4.700. Quebrado no carro ou só manso de cabrecho? Manso de cabrecho, só. Só de cabrecho, né? Valeu, macho, velho. Valeu. E aí, chefia, como é que tá? Primeira. Quanto é esse piserrote? R$ 2.100. 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 Valeu, chefia. R$ 2.100. R$ 2.100. R$ 2.100. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, como é que tá? A primeira. Novo de luxo. Quanto é essa primeira aparelha aqui? R$ 5.300. R$ 5.300. Passado no carro, não? R$ 2.000. R$ 2.000. Arado também, não? Não, arado não. Só o carro? Só o carro, é. Mas se botar, vai, né? Vai. E aqui? Com jeitinho, ajeito. Aqui, R$ 4.500. R$ 4.500. Quebradinho aqui, não? Quebradinho também. Quebradinho também. Valeu, macho aí. Valeu. Valeu, valeu. Quanto aqui, meu patrão? Quatro, dois pontos. Dois pontos. Não direito da conversa ainda. Tem que ter, né? Valeu. Bom dia, chefe. Bom dia, amigo. Tudo bom? Quanto, aparelhinha? Isso é três pontos. Três milhão. Duas bezerras. Valeu. De novo, valeu. E aí, chefia? E aí? Como é que tá? Primeira? Primeira. Quanto aqui? Mil pontos. Mil pontos. Valeu, chefe. Ficou pensado. Bom dia, patrão. E aí? Tudo bom? Tudo bom, chefe. Quanto, aparelhinha? Isso é seis e oitocentos. Seis e oitocentos. Passado no carro? Manso de tudo. Manso de tudo. Carro e arado? Tudo, tudo. Pronto? Pronto pra testar? Pode perguntar agora. Se o carro tiver que testar, nós testamos agora. Aí tá certo. Valeu, patrão. Boa feira. Quanto é essa aparelhinha, chefia? Dois e meio. Dois e meio. E a novilha? Três e quatrocentos. Três e quatrocentos. Tá preenho? Tá preenho. Tá preenho, né? Quantos meses? Quatro. Quatro meses. Quanto mês de amor, chefe. Valeu, macho. Valeu. Valeu, boa feira. E aí, vaquerinho? Como é que tá? Na moda? Bom dia, patrão. Tá bom, macho aí? E aí? Como é que tá a feira? Olha, filma aí o garrota. Aí não filma, cara. Quanto, tá? Para aí. E aí, chefia. Quanto? Quanto? É novo. Quanto passado no carro, hein? É, macho aí. Passado no carro, não? É. Bom dia, chefia. Bom. Tá bom. Primeira. Nossa. No jeito. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Quanto é o garrotinho? Dois e três. Eu sei mostrar aqui já. Ah, já. Ah, passei. Me desclosei. Me desclosei. Ah, ah, ah. Tá no mesmo. Vai sempre ali, irmão. Na hora, na hora. E aí, chefia. Como é que tá? Primeira. Primeira. Quanto é o aparelhinho? Dois e cento e cinco. Dois e cento e cento. É. Valeu. Dois e cento e cento. E aqui, chefia. Quanto? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Valeu, macho aí. Valeu, macho aí. E aí? Dois e cento e cento e cento e cento e cento e cento. Se gostar, se inscreve e deixa aquele joinha. Valeu, pessoal. Vamos aqui na luta. Valeu, machuinho. Valeu, valeu, na hora. E aí, meu patrão, como é que tá? Tá aí, tudo bom? Na moda? Tá na moda, tudo na hora. Tá a partir de quanto aqui? É. A partir de quanto? Dezerra. É nove e quinhentas. Nove e quinhentas quatro. Tem um chorinho ainda, né? Tem um chorinho bom. Bom ou é só as lagrimazinhas? Depende do rapaz, que não é minha, sabe? É do rapaz aí. Isso aí. É. E os bezerros? Os carros aqui é muito feio. Tá como? Pra vender aqui, a gente tem sete aqui no moda. São sete por quatro? Vende por quatro, né? Quatorze. Tu quer deixar o contato, machuete? Não, não precisa de nada. Só na feira? Só na feira, meu cheiro. Valeu, valeu. E aí, chefinha? Primeira. Primeira. E aí, meu patrão, como é que tá? Na moda? Quanto aparelhinha? Quatro e meio. Quatro e meio. Quebrado no carro, não? Valeu. Aqui é seu também, ó. Bom dia, chefe. Bom dia, meu. Tudo bom. Quanto os três aqui? Vamos lá. Eu tenho preço. A oito e cento. A oito e cento. Tua aqui é mais velha? É tua? É. Quanto? Quatro e meio. Quatro e meio. Molha o cuscuz ou só cria o bezerro? É mole. Molha? É. Dá quantos litros ainda? Essa daí, quem sabe, meu pai, que era ele que tava tendo no litro. É, né? Mas dá o quê? Quatro, cinco? Dá essa base, né? É. Qual o preço dela? Quatro e meio. Quatro e meio. E aí, chefe, como é que tá? Primeira? É, que me é bem. Firme e forte? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. É seu aqui, é, patrão? É também, é. Tá a partir de quantas, jocas aqui? Renda cinco, conta uma pela outra. Tudo com bezerro ao pé? Tudo. Nossa, até eu não vi que ele pareia aí. Quanto? Tá a partir de pareia aí. Renda cinco, conta. A cinco, conta. Tá desmaralizado. E uma média de quantos quilos de leite cada um? O leite não sei não, mas a de compra não garanto. A de compra não garanto. Agora tudo novinho agora. Na média de quantas crianças, vacas? Primeira e segunda. Primeira e segunda. Primeira e segunda. Novilha? Novilha. Não vi a moita. Ô, 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 ô chefe, tu quer deixar o contato? Dá aí. A rocha? Oitenta e seto, ddd. Nove, noventa e seis, cinquenta e sete, meia três, meia meia. Procurar o amigo? Heraldo. Heraldo. Isso. Heraldo, fica com Deus. Boa-feira, Machué. Valeu, obrigado. é tua aqui é chefe quanto daqui é três e quinhentos três mil e duzentos aquele lá é teu também não é não é não falei o macho aí E aí meu patrão como é que tá primeira e a feira como é que tá aqui eu pagar né rapaz tá meio fraca hoje tá mas vai melhorar vai dar uma chuva aí né é verdade já 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 tem pasto sobrando tem água né é verdade aí esse gado aqui é teu não não é não né valeu o chefe é sua aqui é a sua a dele é o macho é teu aqui é tá como eu tô pedindo a gente mora dois setecento com dois quinhentos dois setecento das novilha é e essa e essa é a boa minha que não quer nada eu quero não quer não quer eu quero Valeu macho aí Então é isso aí pessoal Estamos encerrando mais um vídeo aqui na feira do lugar de Ibuí Fiquem todos com Deus e até o próximo Ô chefe, é a roupa do boi gotado na média de quanto aqui? Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta É, aqui é, hoje é Quanta paridinha, chefe? É, quatro e meio Quatro e meio, quantos quilos de leite no dia? Dezesseis Dezesseis Quantas crias tem ela? Três Três crias Valeu macho aí Tchau 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 Obrigado.